Num país onde o ensino nunca foi para matuto Compo de promografino de pergaminho fajuto O grande Lima Barreto em um conto num livreto Disse o que um malandro fez pra arrumar o numerário Aprendeu num dicionário da lições de javanês Com a moral fora da vez, castela o seu personagem Vai findar por mais um mês, sem pagar a estalagem Fugindo pela janela, dormindo sem acender vela Com medo do português Um dia leu um anúncio Um forte e claro prenúncio De semestre em javanês Aí sabe o que ele fez Foi numa biblioteca Na marra e sem altivez Pediu a um velho careca Algum livro sobre Java E tudo que encontrava Anotava com avidez Procurava-se um rumo Que desse para o consumo Nas aulas de javanês Mesmo notando escassez Naquela pesquisa sua Era aproveitar a vez Ou ir pro olho da rua Se o burro passou selado Pra que se fazer de rogado Seria uma estupidez Não encontrar o barão Pra dar-lhe uma lição Do mais puro javanês Se não der que morre inês É o que tinha pensado Já que seu nobre freguês Tinha ouvido e gostado Adiantar até algum Pra quebrar o seu jejum E a cara de palidez Pois a fome que curtia Enfim teria alforria Graças ao javanês Agora vejam vocês O barão ficou encantado Em muito menos de um mês Já tinha lhe apresentado A burguesia da corte Onde passava a noite Falando com polidez Até para poliglotas Que se sentiam idiotas Por não falar javanês E a sua disfarçatez O levou até aconso Em diversos metiês Ele chegava de sonso Feitos espertos de agora Que vão chegando de fora Na mais alta sordidez Quando um é pego chora Talvez até fosse a hora De mostrar seu javanês E otário da vez É sempre o povo coitado Esquece com rapidez Os malfeitores do estado Temos diversos castelos Desfilando em carros belos Vestindo o terno francês Explorando a fé Explorando a fé alheia E nem fazem cara feia Pra exibir seu javanês Meu sonho é ver os dublês De um setinho na cadeia Pra ver se a embriaguez Do povo não se semeia Ou o mundo vai a pique Porque é muito cacique Pra endiada na nudez Que chega até da saudade Daquele falsa amizade Que ensinava javanês Chega de sem vergonhês A humanidade não aguenta É muito falso burguês Um dia a corda arrebenta Trabalho e dignidade Se fosse mesmo verdade Tivesse a alma um ateis E coração a cara Seria uma coisa rara Alguém ensinar javanês Um país onde eu me sinto Nunca foi para a madura Num país onde eu me sinto Nunca foi para a madura Um país onde eu me sinto